o 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 igual prédios ou pessoas é é trando 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 não sei não não sei quem ta forte vai bloquear a lixa avisada a hora de trolar o 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